Estão abertas as inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio para presos e jovens que cumprem medida socioeducativa. O direito está garantido na Constituição e no Estatuto da Criança e do Adolescente. As unidades de internação no Distrito Federal abrigam cerca de 850 menores infratores. São crianças e adolescentes que ficam aqui até 3 anos como medida socioeducativa. Este jovem está internado por causa de roubo há um ano e 11 meses. Ele estuda na unidade e se prepara para um desafio, fazer o Enem para o curso de Medicina. Vejo pela situação que estão os hospitais públicos aí e muita gente que não tem condição financeira, às vezes não tem um atendimento decente. E isso aí me sensibiliza. É o segundo ano que este outro rapaz vai tentar o Enem. O sonho dele é ser professor de Educação Física. Tudo é liberdade, é uma coisa que ninguém vai tomar da pessoa nunca. Não vai poder aprender de jeito nenhum, porque a sabedoria vai ficar, né? Se conseguirem uma vaga em um curso superior e ainda estiverem internados, os jovens vão frequentar as aulas junto com os outros estudantes. O poder judiciário pode liberar ele e declarar extinta a medida, porque de fato já se alcançou a finalidade socioeducativa, ou encaminhar ele para uma medida em meio aberto, fazendo então a progressão de medida para que ele dê início a esse momento já de acesso ao ensino superior. Esses três jovens ficaram um, dois anos fora da escola e foi exatamente nessa época que cometeram atos infracionais. Mas aqui na unidade de internação tiveram a chance de voltar a estudar. É uma oportunidade muito grande, que eu acho que se eu estivesse lá fora, ou é que nem as pessoas falam, eu estaria morto, ou não sei, né? Mas é uma oportunidade muito boa, muito grande mesmo para a minha vida, para a minha mudança. O menor infrator tem os mesmos direitos de outros menores, previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente. O artigo 53 diz que eles têm direito à educação para o desenvolvimento da pessoa, exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. Têm igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Na medida que ele se dedica ao estudo, na medida que ele se dedica ao trabalho, à arte, né? Ele, consequentemente, deve ter, ser aplicada a ele uma medida alternativa e não mais, né? A sua internação. Para os que estão privados de liberdade, a volta para a sala de aula é o reencontro com a cidadania. O Enem e a prova do Enem, principalmente o resultado que esse jovem alcança, é um resultado concreto da política socioducativa, daquilo que se espera, de fato, desses jovens, que é a interrupção da trajetória infracional deles, que é o retorno deles à sociedade, com condições de ingresso ao mercado de trabalho. Os estudos é o primeiro passo para a gente sair dessa vida que a gente está, né? Porque se a gente não tiver em estudos, a gente não vai conseguir um bom emprego lá fora e vai gerar a gente a pensar em voltar a cometer os mesmos atos.